Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pra atualizar aí vocês do que eu fiz aqui no final de semana. Quase não trabalhei, né? Esse final de semana eu dei uma saída aí de casa, fui passear um pouquinho, então no sábado eu não fiz nada. Comecei o tapetinho ali que eu vou mostrar pra vocês na sexta-feira à noite e finalizei ele ontem. É um modelinho que eu vou gravar vídeo aula, mas quando chegar nele ali que eu mostrar pra vocês eu vou dar mais detalhes, né? Esse aqui, essas duas pecinhas eu iniciei ontem também, no domingo, é uma encomenda. Eu resolvi pegar a encomenda porque quando eu quero repor aqui material, quando eu quero fazer um estoque de barbante, se aparecer encomenda eu faço, né? Não gosto de trabalhar por encomenda, como eu sempre falo, eu fico muito estressada, fico muito ansiosa, mas tem horas que precisamos, né? No caso eu estou precisando comprar material, então eu pego a encomenda pra isso. Então essa semana eu tenho dois jogos de banheiro pra fazer, são três peças. Esse aqui eu já dei início, esse aqui vai ser três peças também. Já comecei aqui fazendo o tapete, né? A base do tapete da pia. Aqui é a tampa do vaso e aqui iniciei agora esse que vai ser o pé do vaso, né? Deixa eu mostrar a florzinha pra ver se mostra a cor aí, que é um é um caramelo, né? Um castanho. Algumas marcas têm nomes diferentes, né? Esse aqui é a pola, então ele não vem marca, ele vem numeração. Então esse miolinho aqui é preto e aqui as pétalas castanha, que é a florzinha rasteira. Aqui foi escolha do cliente, eu enviei fotos de jogos que eu já fiz, né? Modelos de jogos de banheiro e ele gostou desse. E tem outro modelinho aí que eu acho que do tempo que eu faço crochê, desde que eu faço crochê, ele foi um dos jogos mais encomendados, então tenho que fazer essa semana ainda e vou mostrar pra vocês. É super lindo e muito básico, muito fácil de fazer, só que o outro vai ter aplicações de flores, né? A única coisa que é mais trabalhoso nele é a aplicação de flores. Aqui esse modelinho, acho que todos já conhecem, não é possível, é um dos modelos mais famosos aí do YouTube, que é o tapete mari da Josie de Paula. Aqui eu fiz a base aqui da tampa do vaso com sete carreiras. E esse aqui eu também fiz sete carreiras no cru, porém aqui ele que é um pouquinho maior, então eu fiz com quatro florzinhas, vai ficar aí mais ou menos na medida de 75 centímetros. Aí aqui o que que falta agora? Falta pôr a cor castanho, né? Que ele vai ser cru castanho, a cor castanho e um detalhe aí, uma carreirinha no preto. Eu quero tentar, né? Vou pelo menos tentar aqui finalizar hoje e quero iniciar também a videoaula. Então, eu vou dar uma revezada aí entre as encomendas e essa videoaula. Vou ver se eu consigo fazer esse tapete e terminar essa videoaula amanhã também pra enviar pra vocês na quarta-feira, né? Então, agora eu vou mostrar o outro tapete. Amanhã, se tudo der certo, eu mostro esse aqui finalizado pra vocês. E o outro, né, gente? Outro tapete é esse aqui. Pra quem me acompanha aí, na sexta-feira eu enviei um vídeo de um modelinho aí diferente, perguntei a vocês se queriam videoaula. Teve muito comentário pedindo pra gravar a videoaula, então acho que vocês gostaram também. Então, o que que eu vou... é... o que que eu fiz aqui? Eu fiz outro modelinho porque eu queria fazer algumas mudanças, algumas adaptações, tinha que aumentar carreiras aí porque o outro ficou menor. É melhor mostrar o outro, né? E aí vocês vão entender. Então, depois eu falo desse. E olha aí o outro. Pra quem não viu, né? Vamos começar do começo. Aqui tá bem diferente. Já muda aí. Tudo sem arrematar. Já muda aí. Já mudei algumas coisas. Aumentei aqui uma carreirinha nessa base aqui no cru. Aumentei uma carreirinha aqui de leques. Aqui eu usei três cores. Aqui o retângulo. Aqui eu fiz a cor que eu fiz aqui de início. Eu finalizei aqui fechando pra formar o retângulo. Nesse outro aqui, olha só. Gente, não repara não que tá tudo sem arrematar porque eu fico numa pressa pra fazer, pra terminar, pra ver como vai ficar e nem sempre eu arremato. Então, aqui ficou o retângulo nesse que eu finalizei com a cor de início. E aqui ficou essa ponta, né? Mostrando mais, destacando essa ponta aqui. Porque é da mesma forma aqui. Porém, aqui eu peguei a cor de base que eu ia fazer e não botei aqui no cru. Por isso que tá destacando mais aqui. Mas se eu quisesse pegar ali a cor de início e colocasse aqui, ia ficar muito bonito também. Talvez a videoaula eu vou gravar dessa forma. Eu acho que ficou mais bonito dessa outra forma, mas eu sempre por aqui eu tô inventando. Mas a intenção... Deixa eu ajeitar ali. Mas a intenção era fazer algumas modificações, aumentar carreiras, né? Porque vocês podem ver aí, ó, que tem bastante diferença no tamanho depois que eu aumentei essas duas carreiras. E também essa base aqui, olha. Tá vendo que aqui é só bloquinhos de três pontos altos. Aqui eu já fiz de uma forma diferente. Achei que ficou mais bonito. Então, aqui eu aumentei uma carreirinha mais no cru. E aqui eu aumentei uma carreirinha de leques, né? Então, usei quatro cores aqui. Ficou um tapete. Agora, esse tá bem mais econômico, porque tá menor. Esse ficou com 65 por 48. E o outro ficou com 75 por 52. Então, aumentou bastante o tamanho. Esse aqui ficou com 292 gramas. Esse aqui ficou com 370 e poucos gramas. Então, já ficou bem mais pesadinho, porém, bem maior, né? Com essas duas carreiras que eu aumentei. Tanto no comprimento, como na largura, né? A videoaula, eu tenho intenção aí de tirar uma carreirinha fora. Acho que eu vou fazer só essa aqui, mesmo com os três leques. Vou aumentar só uma aqui de base mesmo, pra chegar aí no tamanho aproximado de 70 centímetros, 70 e pouco. E diminuir um pouquinho o peso dele, né, gente? Pra ficar mais econômico. Então, acho que tirando a carreirinha fora, ele vai ficar um pouco mais econômico. Então, esse também ficou muito lindinho, né? Ele não tem nada de errado com ele. Só eu queria mesmo aumentar mais o tamanho. E acabei que fiz umas mudanças aqui, mas esse também tá lindo, né? Aí, esse aqui, olha. Eu trabalhei aqui as cores, foi diferente do outro, que eu fiz quatro carreiras no preto. Esse aqui, como eu usei mais cores, né? E queria colocar todas essas cores aqui. Então, eu usei duas carreirinhas no bordô, duas no amarelo ouro, pra ficar aí, com essas, de início, essas quatro carreiras. E depois eu fiz aí, três carreirinhas no mostarda e três carreirinhas no amarelo mais claro. E como vocês viram, ao invés de fechar aqui, pra formar o retângulo, né? Com a cor de início lá, eu fiz com cru pra destacar aqui essa pontinha, né? Pra ficar dessa forma. Dos dois jeitos, eu acho que ficou bonito. Então, vou gravar a videoaula dele. Vou começar hoje, vou revezar aí entre essas encomendas aí, essa videoaula. Se tudo der certo, eu envio na quarta-feira. E eu acho que eu dei todos os detalhes. Vai vir a videoaula e vocês vão entender melhor, né? Pra isso que é a videoaula, porque só vir aqui e falar como que faz, não dá. Estou vindo pra mostrar o modelo, pra ver se vocês se agradam desse aqui que eu fiz, né? Com as modificações, ficou muito assentadinho, ficou perfeito, né? Ficou de uma forma que deu certinho aí. O outro também deu, né? A minha questão com o outro era mais o tamanho. Então, ficou mais cores esse, daquela forma que eu fiz ali, né? No começo lá, eu comecei com o mais escuro para o mais claro. Aqui eu fiz o cru de base e agora... E nessa aqui, né? Nessa... Nesses leques aqui, eu quis fazer o degradê começando do mais claro pro mais escuro. Então, ficou uma carreirinha de amarelo, claro. Mostarda, uma de mostarda, uma de amarelo ouro e uma de... Bordô. E o biquinho também é exatamente igual aquele. Então, o que teve de mudança aí é que eu aumentei mais uma aqui na de base e mais uma de leques, né? E ficou... E alterei aqui um pouquinho a forma. Aqui tá leque. Alternei, né? Entre leques e bloquinhos. Aqui fiz outro leque. E aqui, nessa parte, eu fui improvisando aí pra ele não ficar nem repuxando, nem babadado. Quando eu cheguei nessa parte aqui, olha, oval, ele ficou meio que sobrando pontos, né? Querendo embabadar, mas a intenção era essa mesmo, porque eu queria fazer essas quatro carreiras de leque sem precisar fazer aumentos. Então, essas quatro carreiras aqui é toda de repetição, não tem aumentos. E ficou bem assentadinho, ficou perfeito. Né, gente? Então, aguardem a videoaula aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí do modelo. Pra quem não viu ainda, quem já viu o outro lá, gostou bastante. Então, o pedido de vocês é uma ordem. Pra quem já viu, vou gravar a videoaula. Eu sempre gosto de perguntar. Tem gente que fala assim, ah, mas pra que perguntar se grava a videoaula? É melhor gravar logo de uma vez? Não, é bem assim, porque a videoaula é bem trabalhoso. Às vezes eu gosto de um modelinho, perco meu tempo aqui gravando e quase ninguém gosta, né? Então, se é um modelo que agrada, então vale a pena a videoaula. Eu penso assim, eu sempre vou fazer dessa forma. Na maioria das vezes, eu vou perguntar a vocês se vocês querem a videoaula. Porque eu sempre evito de gravar videoaula, porque é trabalhoso. Eu também trabalho com pronta entrega, né? Agora, peguei encomenda, vou me embaralhar um pouquinho por aqui, né? Com essas encomendas. Acho que na próxima semana eu tenho um jogo de cozinha. Falta fechar aí. Só a entrada mesmo já tá... Já o pedido, já tem o modelo tudo. Só falta o cliente dar a entrada pra eu também começar a fazer esse jogo de cozinha. Mas esse mês, como eu já tenho bastante pronta entrega, eu vou aí pegar algumas encomendas. Se aparecer, né? Se ainda aparecer, eu vou pegar. E vou gravar videoaulas, que eu tenho aí ideias de modelinhos pra trazer aí pra vocês. Então, sempre que tiver um modelinho novo, eu primeiro vou perguntar a vocês. Se eu gravo ou não. Então, é isso, gente. Eu acho que eu falei a medida, né? Esse aqui ficou com 75 por 52. A videoaula eu vou diminuir um pouquinho. Acho que eu falei também, que eu repito muitas coisas. Mas, é... Aguardem a videoaula, que vai ficar lindo o da videoaula também. Eu já escolhi as cores. Então, gente. Beijos pra vocês. Ah, não. Não esquece aí de deixar seu like pra mim, não. Ajuda aí deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu digo que esse mês vai vir bastante novidade por aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas pra ajudar a divulgar aqui o canal, me ajudar, eu agradeço demais. Então, beijos pra vocês e até o próximo vídeo.